Achei você tão bonita Que garrei a imaginar Qual das rosas era a mais linda De todas que estavam lá Se era a rosa do jardim Pra teada do luar Ou a rosa do teu rosto Que eu deseja pra beijar Fiquei com ciúme das ames Que pudesses enganar Pensando que fosse rosas E sua aspa se beijar As tuas rosas de carnes Que se eu pudesse apanhar No vaso do coração Eu queria colocar Na solidão do meu peito Eu enfeitava o seu altar As rosas do vosso rosto São mais lindas Que outras flores Pois além da cor vermelha Tem perfume e tem calor Se você quiser Se você quiser se um dia Aliviar Minha dor Deixar-te encostar Meus lábios Do seu rosto Encantador E matar o meu desejo Beijo de amor Beijo de amor Beijo de amor Beijo de amor